O que é o tratamento? Professor, fala pra nós aí, agora praticamente não tem mais jeito. É subir e ir por arrebento, tentar ganhar. Só que assim, nós queremos ganhar, mas o tratamento tem hoje, o jogador também quer ganhar. Então a gente tem que respeitar eles também. Mas hoje pra nós é tudo ou nada. O que é o tratamento? O que é o tratamento? Fazer as coisas acontecer, fazer tudo certo. Prontinho pra gente sair daqui com a vitória. Agora é com os meninos, agora é com eles. O que a gente pôde fazer até aqui a gente fez, certo? Batalhamos muito, lutamos. Agora quem decide é eles lá. Se Deus quiser vai dar tudo certo, eles vão entrar com a maior vibração possível. E esse ano vai dar certo, se Deus quiser vai dar certo. A gente tá muito confiante. Um, dois, três, vamos!